Festejo do seu dia Com a capela do Festejo do seu dia São João quem bem souber Quando chegava o seu dia Desce a dos céus a terra Com prazer e alegria Desce a dos céus a terra Com prazer e alegria Donzela e Santa Isabel Com sua toalha arrendava Valcinada e cessada Onde São João se enxugava Naquela fonte abismada Onde São João banhava Diamante era tanto que Os anjos se alomeavam Diamante era tanto que Os anjos se alomeavam São João quem bem souber Quando era o seu dia Desce a dos céus a terra Com prazer e alegria Desce a dos céus a terra Com prazer e alegria Onde vai João Batista Vai no rio do Jordão Ele batizou Jesus e também foi seu padrinho Ele batizou Jesus e também foi seu padrinho Ofereça esse bendito Pra o Senhor que está na cruz Na intenção de São João E do coração de Jesus Na intenção de São João E do coração de Jesus